olá pessoal mais um vídeo aqui pra vocês quero mostrar aqui olha é a minha criação dos pintos da chocadeira pessoal vou agora terminei de colocar água pra eles tinham derramado aqui mas como eles estão aqui tudo bebendo água tudo com sede e agora vou colocar alimentação olha pessoal como eu sempre falo é o tipo aqui da alimentação é o xerém misturado com a ração pré-inicial pessoal eu sei que muitas pessoas quando os pintos estão deste tamanho eles não querem dar mais a pré-inicial por causa que ela é mais cara do que a outra ração mas assim como eu vejo que é uma das melhores ração que não adoece os pintos né aí eu tenho me esforçado para dar essa ração para eles e a criação tem dado super certo pessoal os pintos como estão saudáveis olha só pessoal coisa linda é aqui são aqueles 17 pintos olha como eles estão vou colocar aqui a alimentação pra vocês verem como é que eles fazem como eu falei pra vocês pessoal esses pintos aqui eles são capoeira e tem uma mistura com o raciado aqui no meio também são os pintos que não são aqueles pintos de caipira que morra aqui que tem facilidade de morrer e morrer logo né muita qualquer coisinha morre logo mas isso aqui não é esse são realmente são pintos fortes saudáveis é são mais resistentes é tão tal pessoal que eles são são adaptados assim ficaram no chão de terra é não precisa ter muito zelo na um tipo de que tá dando medicação como é verminosa essas coisas é raro é muito raro e eu amo criar esse tipo de criação pessoal de quer dizer de raça de qualidade porque é bem mais vantajoso e como eu sempre falo aqui no vídeo para vocês pessoal eu crio não crio assim para o consumo de fora só para o consumo de casa mesmo é não tem até agora eu não tô criando para revenda não mas nunca posso dizer que não vou criar né porque eu tô fazendo uns planos aqui se der certo é eu passo para vocês também pessoal é vocês que tem desejo de criar e não tem muito espaço assim e principalmente a cidade em quintal é um pequeno espaço como esse meu espaço aqui ele é dois por dois no caso dois metros quadrados e dá para criar muito bem pessoal esse no caso até vinte e pinto que depois você começa a tirar né para o consumo mas vai diminuindo e assim vai é esse vídeo de hoje que eu tô mostrando para vocês é para orientar vocês é como criar que é muito bom e se você faz de forma certa tudo vai dar certo né só é da alimentação não deixar faltar água sempre na vasilha olha a pena vasilha simples pessoal com água um coxuzinho que foi um rapaz aqui fez para mim é e assim sucessivamente eu mesmo assim tem qualquer vasilha que der para você colocar a alimentação dá certo é só um grande abraço para todos vocês é quero agradecer a todos que estão inscritos no meu canal continue se inscrevendo aqueles que não são né vão compartilhando aí deixe seu like seu comentário e um grande abraço para todos eu e até a próxima